Bem-vindo ao canal do Estudante do Áudio. Meu nome é Jorge Esteves, produtor musical, estudante de aula há 37 anos e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com o áudio. E mais uma vez estamos aqui reunidos para que no estudo de hoje possamos desvendar sobre o T-Bone, um plugin com a missão de fazer rapidamente e eu digo rapidamente, pois o T-Bone foi projetado para ser rápido e como diz o fabricante do produto, o T-Bone foi projetado para lhe dar acesso rápido a todas as ferramentas de ajuste de tom necessárias e as ferramentas que estão incorporadas neles em 95% dos casos a sua faixa lá, a sua mixagem vai precisar. Ou seja, vem o ajuste de brilho, de foco, presença, push e isso com controles simples e rápidos. E terminando essa primeira fase dos processos, o que resta é somente determinar o controle de intensidade final do áudio. Que resumindo, o T-Bone é um processador de equalização de modelagem de tom de uma peça da mix ou da mix por completa e a empresa desenvolvedora do produto, que é a Bosch Digital, garante que o plugin não apenas oferece uma resposta de frequência suave até o limite do nix, mas também pode fazer isso sem impacto ali sobre os recursos da sua CPU, como ocorre com os plugins que utiliza de filtro de sobre-amostrais. Mas vamos deixar de toda essa profundidade de lado e vamos conhecer a ferramenta, começando ali pelos requisitos de instalação, que ele pode ser utilizado tanto pelo Mac 10.11 ou superior e no sistema operacional indo na versão XP ou superior. E para entrarmos no tema de hoje, hoje eu deixo avisado que para demonstrar na prática o T-Bone, eu usarei uma DAW que não vai importar o nome, pois todos os processos e procedimentos que eu vou usar nessa DAW, vai ter a mesma eficácia, seja a DAW de sua preferência. Assim, até o final desse estudo, o que eu pretendo é que você tenha um perfeito controle dessa ferramenta nas suas edições de mixagem e dessa forma possa obter o máximo de rendimento de processamento que o T-Bone possa lhe entregar. Então, a partir desse ponto, se prepare para entrar no mundo do T-Bone, mas antes eu peço a você que se inscreva nesse canal, caso não seja inscrito, faça parte dessa maravilhosa família. Não deixe de acionar o sininho aí embaixo para não perder nenhum estudo e caso possa, se filha ou seja membro para me ajudar na manutenção desse canal que tem ajudado a tanta gente. Assim, já estou com esse projeto aberto nessa DAW. O T-Bone está aqui na Master, eu vou aqui abri-lo, vou deixar ele aqui centralizado, onde inicialmente vamos fazer aquele tour pelos botões de configurações da ferramenta, para quando vermos lá na prática, já estaremos familiarizados com todos os botões. Então, vou trazer ele para cá e vamos nós. E na primeira aba é comum a todos os plugins. Nós temos esse botãozinho que ele liga e desliga a ferramenta, os presets que você, através desse ícone desse disquete, você vai salvar, né? Você cria suas configurações e você salva ele aqui. Embora você poderá também fazer aqui embaixo, mas vamos seguir por aqui. Aqui é para solar a treca ao qual eu tenho inserido o plugin, ler a automação, gravar a automação. Aqui embaixo é que realmente toda a parte funcional da ferramenta, onde iremos começar aqui pelo setor dos presets, onde você aqui vem com alguns de fábrica, que você pode usar alguns poucos, ou vir nesse botão aqui e salvar também os teus próprios, né? Os seus individuais que você configurar aqui. Aqui é para abrir lá uma pasta onde você guardar os seus presets, para logar aqui. Aqui é para ele simplesmente setar todos os botões de configuração, caso você queira que venha novamente começar do zero. Aqui é para desfazer e refazer qualquer movimento aqui dentro dos botões. Aqui é para entrar no site da empresa e você ir até lá e pegar o manual do produto, entrar no site para ver se quer comprar outros produtos da empresa. Aqui do lado nós temos um bloco de nota que você pode anotar. O processo que você utilizou aqui, deixa aqui anotado para para que futuramente você possa entender o que foi feito ali de configuração e o porquê. Então, um bloco de nota simplesmente. Aqui é para que você possa definir a tipologia do material que você está trabalhando. Se você quer trabalhar com ele estéreo, em midi, todo o material no centro, só o material que esteja no centro ou ao lado, ao side, ao lado. Aqui nesse semicírculo aqui, você quando vai mexendo nele, vai vendo que vai baixando de zero a cem, que é na verdade aquele nosso famoso botão wet dry, né? O dry wet. Onde você pode com cem por cento, tá dizendo o quê? Que todo o material sonoro vai passar aqui por dentro e receber os processos que você configurar. Mas você também pode querer que uma parte passa e outra não passe. Passe e cinquenta por cento não passe. Então, cinquenta por cento, no caso aqui, cinquenta e um por cento irá passar fazendo o processo, saindo de um lado, o outro cinquenta por cento vai vir por baixo, que não vai passar pelo mais do processo e os dois se unem, para que você assim possa fazer aquele café com leite, botando mais do processo ou menos, dentro daquilo que a sua edição necessite. Então, mais nada do que isso, vou deixar aqui a cem por cento, para que seja feito todo o processo, e aqui o botão desliga e desliga, você aqui desliga e não haverá processo, você bypassa a ferramenta. Vou deixar a ferramenta ligada. Aqui embaixo, que estão todos os botões realmente de configurações, aonde iremos falar de cada um deles, para depois vermos isso na prática. Aqui nós temos o primeiro botão, que ele tem a missão de se preocupar com as frequências graves. Então, você vai determinar que, ou seja, as frequências a partir de 100 ali, da parte dos graves, você quer que tenha um aumento, ou você quer diminuir, atenuar o grave. A música está muito grave, né? Uma mix final, uma mixagem, está muito grave. Então, eu vou tirar um pouco. Oh, não, está muito faltando grave. Então, você chega aqui, através desse botão de configuração, você aumenta ou desliga. Quando você toca no botão, já liga automaticamente, você pode desligar também cada processo com esse botãozinho aqui. Então, é para isso. Vou dar dois cliques e ele volta ao zero. Aqui você seleciona a frequência que você quer que comece, né? Todo esse processo de aumento de grave, a partir dali. Aqui embaixo vem o Drive, que você também pode botar uma saturação, que ela é muito suave, porque nós sabemos que a parte dos graves, né? Muitas vezes recebe saturação ou começa a haver ali alguns recortes, alguns clipes. Então, é bem suave. Você pode usar sem medo, lógico, sempre ouvindo ali, deixando a sua audição, seu juiz, decidindo o que é o melhor dessa saturação em cima das frequências graves. O botão foco é para, como o nome diz, dar foco, né? A música, veja, ela está meio lameada ali naquela parte central da música, né? E você quer dar mais foco ou tirar, ela está muito embaralhada na parte para cima, né? Ou, às vezes, está faltando. Ela está sem foco porque está perdido, o vocal está mais baixo. Vamos botar assim o vocal, né? Que fica nessa área aqui, entre de 100 até 500. Então, você vem ali, vê a área daquela parte que você quer realmente fazer, escolhe a frequência e você pode aumentar, que, no caso aqui, ele está tirando e, com isso, ele dá mais foco, né? Porque, às vezes, está aquela coisa mascarando e você vai tirando aquela parte. Ou, às vezes, você quer aumentar, porque está faltando espaço ali para aquelas áreas de frequência. Então, o foco funciona dessa forma, você dando dois cliques e ele volta ao meio. Vou apertar aqui dois cliques e também ele voltará ao que ele vem de fábrica. O botão ar, como o próprio nome já diz, tem a finalidade de dar presença na parte mais aguda. Aqui, nós temos a parte mais grave e aqui a parte mais aguda do áudio. Cada vez que está faltando, você tem aquele, né, i-hat lá que está muito fraquinho, o som não tem aquele... Esse está fraco, então, você pode aumentar ou diminuir também, caso esteja excedendo. E aqui, ele começa em 100, mas você pode escolher mais para frente. Então, você é tipo um filtro. Então, a partir desse ponto, ele começa a dar o acentuamento. Ele começa a partir de 10 kHz. Mais nada do que isso. Vou aqui desligar também, manter tudo desligado para depois, quando vemos na prática, a gente ir no vendo um a um. Brilho, não preciso dizer, né? Ele ajusta o quão claro ou escuro o seu som vai ficar, isso sem alterar o volume. Às vezes, você quer um som mais fechado, né? Não um som com muito brilho, ou seja, com a parte mais dos médios agudos surgindo ali na mix. Às vezes, você quer ele mais fechado, mais grave aquele som. Então, aqui vai determinar isso. Se o som, ele é mais para frente da parte dos graves, isso generalizando tudo. Ou mais agudo, ou seja, com mais brilho ou com menos brilho. Você decide. E começa aqui, através da frequência, de onde você quer que comece esse brilho. Então, ele vem já de uma área, realmente, todos eles já vêm configurados de uma área ali, onde está esse movimento, né? Como do ar aqui em cima, que já vem, como aqui no caso do brilho. E você pode também, você vem subindo, então, ah, eu quero lá de cima. Então, ele faz isso. O botão intensidade, ele permite que você amplie ou diminui rapidamente todos os processos que você fez aqui. Eu vou fazer alguns aqui, rapidamente, de agarro. Fiz aqui um toalho aqui atrás, que vai demonstrando através desse grafiozinho aqui atrás. Você vê que eu fiz algumas coisas aqui, está vendo? Então, eu quero agora melhorar, fazer um refinamento de tudo que eu fiz sem ir lá e mexer. Então, eu venho, ó, e vou acrescentando mais, ou vou tirando, ó. Olha lá, vou tirando o que eu fiz, eu vou fazer esse equilíbrio. Então, aqui eu vou dar dois cliques para zerar todo mundo. Pronto. E vou desligar todos, para quando viermos na prática, como eu disse, ir vendo um a um. Para isso que serve a intensidade. Aqui embaixo, nós temos um filtro que, caso você possa ligar, você quer tirar, por exemplo, as frequências de 20 Hz, por exemplo, não é muito usada, né, dentro da mix comum. Então, você tira fora para quê? Para que não mascare e atrapalhe a área do grave, como lá atrás, a área dos 16 kHz. Você deixa fora a partir desse ponto, que tudo que tem ali é só ruído e sujeira. Então, você chega aqui e faz esse filtro, cortando a partir ali dos 16 kHz, beleza? Então, vou desligar. E, finalmente, vem aqui o botão de saída, o output, que nada mais é depois de todo o processo. Às vezes, o som ficou alto demais. Então, você chega aqui e abaixa essa saída final do áudio. Ou ficou mais baixo do que quando entrou, você chega e aumenta esse sinal do áudio. Mais nada do que isso. Aqui nós temos um meter, que nos dita quanto está saindo do sinal. E aqui embaixo, você pode aumentar ou diminuir o tamanho da ferramenta, segurando aqui. Então, o básico da ferramenta foi dito de todos os botões. O que resta agora é nós vermos na prática e observar se vale a pena ou não ter essa ferramenta em seu arsenal. E o Paulo solicita a você que deixe depois nos comentários o que você acha dessa ferramenta, o que está achando dela. Aí, faça os testes e deixe no comentário. E peço a você também que deixe o seu like, caso esse estudo esteja acrescentando algo ao seu conhecimento. Pois essa é a melhor maneira para que eu possa saber se eu estou no caminho certo dos estudos aqui no canal. Então, eu vou usar a ferramenta dentro dos processos que existem aqui para botar mais grave, mais agudo, mais brilho, mais foco. E vou começar, porque tirando a área que eu não quero, que já tem 20 Hz, é isso mesmo. Aqui no final, eu quero tirar em 16, que é onde só tem ruído, né, 16 kHz. Então, eu já, ali, vou ligar e veja que já fiz um filtro lá atrás, tirando esses ruídos, tanto da parte extrema dos graves, como dos agudos. Então, comecei aqui. Então, agora eu vou ver se a minha mixagem precisa de mais grave ou menos grave. Beleza, achei que aqui já está bom grave. Vamos ver agora a parte do lado de cá, né, do ar. Beleza, vou deixar aqui a partir de 10 kHz mesmo, que para mim está ótimo, aqui ficou bom. Então, fiz um balanço entre a parte extrema dos graves e dos agudos. Agora, eu vou ver a área do foco, que é essa área aqui, né, compreendida dos meios médios. Eles são muito congestionados. Vê se eu preciso aumentar ou diminuir. Vou ligá-lo e vamos ver. E vou deixar aqui mesmo. Vamos tocar. Então, eu tirei um pouco e vou agora dar um brilho melhor, começando aqui das frequências, dessa área lá perto da onde eu tirei. Então, aqui desse meio para lá, eu vou querer que dê mais brilho. Aqui está beleza. Vamos lá. Agora, eu vou, através do botão Intense, ver se eu preciso refinar tudo que eu fiz aqui atrás, sem, com, sem, com. Agora que já vimos o Tebone no seu uso prático, o que resta é fazer uma análise final. E o produto é realmente totalmente funcional. É uma ferramenta que eu considero indispensável, né, para aqueles que querem um serviço ali rápido, que você está ali fazendo uma mix e não tem muito tempo. Então, ele ajuda nesse processo, que ele te dá as principais ferramentas ali de controle tonal e equilíbrio dinâmico. Então, você, com isso, o tempo está escasso, ela te facilita muito, vale ter ali dentro do seu arsenal de plugins. Eu solicito também que você deixe aí no comentário a sua avaliação, o seu produto, que aqui é uma família do áudio, nós estudamos o áudio. Vai lá, baixa, lá tem em, você pode usar na forma demonstrativa, use ele, faça o teste, deixe aí para os nossos irmãozinhos ver se vale a pena ou não ter essa ferramenta. Bom, então, acho que não há mais nada o que dizer. Por hoje eu estarei parando por aqui, vou estar esperando para o nosso próximo estudo, querendo Deus. Desejo aí para vocês votos de excelentes produções. Um forte abraço, um forte abraço, meu irmão, um forte abraço, minha irmã. Obrigado pela presença. Fiquem com Deus.